Opa! Sargento Faúr da Polícia Militar do Paraná. Atrás de mim um posto de polícia rodoviária, uma rodovia. Trabalhei a minha vida toda, desde que me conheço por gente combatendo a criminalidade dentro das cidades, nas rodovias, mas infelizmente, obrigatoriamente, estou me aposentando. 35 anos de trabalho, queria continuar, mas a lei não permite. Mas tenho experiência suficiente, ódio e nojo de bandido suficiente para continuar, para fazer algo ainda pelo Paraná e pelo Brasil. Por isso, coloco meu nome à disposição para que vocês analisem a minha trajetória. Sou candidato a deputado federal pelo Paraná com o número 5590. Peço seu voto, peço a sua confiança. Bandido bom é bandido morto. Vamos criar leis contra bandidos, leis fortes contra bandidos. Ser um vigilante do povo no Congresso Nacional. Não deixar que aprovem leis que beneficiem bandido. Bandido é na cadeia. Bandido não pode estar nas rodovias e nas cidades, infernizando as pessoas de bem. Eu sou o Sargento Faúr. Sou candidato a deputado federal com o número 5590. Com Bolsonaro, presidente do Brasil. Adote esta ideia. Força e honra. Tamo junto. E aí E aí E aí Obrigado.